O afeto de avó é como manhã com passarinho cantando na janela. É música para os ouvidos e satisfação para a alma. É aconchego que chega no dia frio e chuvoso para esquentar e acalentar o coração. Afeto de avó é amor que a gente sente em dobro. Deixa marcas e fortes lembranças com o passar do tempo. É como viver num mundo de sonhos e fantasias sem sair do chão. Afeto de avó chega nos momentos em que mais precisamos, espalhando a alegria e amiguice. Pois as avós doam o que existe de melhor dentro delas. E de uma forma tão sincera que não tem como não se emocionar e deixar de se sentir protegido. Afeto de avó levanta o ânimo de qualquer pessoa. É um afeto delicado, cheio de compreensão e entendimento. É pura paixão e sentimento que pulsa e faz o coração bater mais forte. Afeto de avó é reconfortante. É nunca se sentir só e nem ter medo do mundo. É se sentir principalmente amado. Ter horinhas de descanso na ternura e no afeto recebido da avó. Afinal, quem não quer aquele colinho nas horas difíceis? Aquele doce beijo num momento de dúvida e principalmente um cafuné especial ao deitar no sofá depois de um dia cansativo. Só as avós são capazes de transmitir tudo isso através das mãos, do corpo e da vida. As avós doam de si para os netos, sem cobrar nada pelo tamanho afeto. As avós doam de si para os netos, sem cobrar nada pelo tamanho afeto.